Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela tá pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela tá pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Vamos embora meu vaqueiro Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu mais amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei minha luva, minha história e seu pão, meu velho sapato e meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cachorro de nome dourado, minha luva me esfora, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, das moda de viola, minha luva me esfora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola, e do boicicano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Bora sim, bora menino Eita, com a Rosinha Um abração meu parceiro Lá em Sagílio e Silvio Cedeio, moral de Tobias Varre Tamo junto meu parceiro Alô meu parceiro, Rodrigo Divulgaçóis, tamo junto meu parceiro Bora sim, ó Galantia dou e bom de papo, fui chegando nela E não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro, um velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Galante a noite, dois papos, fui chegando nela E não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo o pião Só tem o carro velho e o coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 guete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 guete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 guete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 guete Eu não tenho carro, eu só tenho caminhonete Vamos embora mesmo aqui Piri, 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 piri Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Ficou desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eita menino! Se é sucesso, seu mano não toca Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Ficou desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Alô, Giovanni e divulgações! Tamo junto, meu parceiro! Era logo cedo na fazenda Quando ela apareceu Cinco horas da manhã Tava trabalhando eu Preparando a ração da linda o gado Ela é muito linda Cacula, a filha do padrão Dono da fazenda E dono daquela alazão Eu tava ali preparando o meu jupão Ela chegou e disse Não quero da cidade Vaqueiro eu quero É você do sertão E ali mesmo na armazém Onde a gente fez amor A nossa cana foi capim A forrageira triturou E ali mesmo na armazém Onde a gente fez amor A nossa cana foi capim A forrageira triturou Só o alazão testemunhou Só o alazão testemunhou Chama na bota, meu roqueiro Grupo Rec Studio gravando tudo Alô, meu parceiro, ela lá Grande abraço de Léo Maroni Era logo cedo na fazenda Quando ela apareceu Cinco horas da manhã Tava trabalhando eu Preparando a ração ali do gado Ela é muito linda É a caçula A filha do patrão Dono da fazenda E dono daquele alazão Eu tava ali preparando o meu jupão Ela chegou e disse Não quero da cidade Vaqueiro eu quero É você do sertão E ali mesmo na armazém Onde a gente fez amor A nossa cama foi capim Que a forrageira triturou E ali mesmo na armazém Onde a gente fez amor A nossa cama foi capim Que a forrageira triturou Só o alazão testemunhou Só o alazão testemunhou Eu tô ao vivo Alô, São Paulo Davi Divulgações O Moral de Diadema Tamo junto, tamo junto Alô, meu parceiro, o Gil da Lavanderia Esse é Moral, esse é Potência, menino Grande abraço de Léo Maroni Valeu! Eita, menino! Pense numa música boa assim, ó Tá ficando feio Você no bar é bem Chamando o meu nome Na madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio Mas sei É pra mim que atendo Fico te ouvindo A sua voz por dentro vai me consumindo Aí tenho que tomar uma dose também Nem vem O outro dia se desculpando por mensagem Que a culpa é da bebida Mas que sacanagem Ademita que a bebida é nossa desculpa Ouvindo o forrozão do Léo Maroni machuca Já que me ligou eu não vou aguentar O coração tá mandando falar Então feche os olhos E pense numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Alô Marreta, divulgações Esse é o Moral da Baixada Vem com o Léo Maroni, meu patrão Nem vem O outro dia se desculpando por mensagem Que a culpa é da bebida Mas que sacanagem Ademita que a bebida é nossa desculpa Ouvindo o forrozão do Léo Maroni machuca Já que me ligou eu não vou aguentar O coração tá mandando falar Então feche os olhos E pense numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Então feche os olhos E pense numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu E o amor da sua vida sou eu Se ele é o Maroni ao vivo Quando você diz que me quer Meu coração chorar de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra tá certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra tá certo Se era pra ser assim Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me feitiçou Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Bora meu parceiro Neném Produções Grande abraço de Léo Maró Tamo junto parceiro Vem! Uh! Só tem um jeito que você eu entendo Uma maneira que te faça enxergar Cansei não vou mais discutir com você Não adianta só falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir Que a sua vida de aventura Dura pouco tempo Até se arrepender Eu vejo a mim você Pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo Sofrendo Chorando É digno de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando E houve um tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você Que o meu coração não sente mais nada Me desculpa te falar Mas tenho que dizer Que hoje mesmo estando em frente a você Você se apaixonou por mim na hora errada É tarde demais É tarde demais Tchau, tchau Amor É tarde demais Tchau, tchau Já vou Não volta atrás Tchau, tchau Amor É tarde demais Tchau, tchau Já vou Não volta E o contato para show é 79999509982 LB Produções Contrato em nós Valeu Aí é música menino Léo Maroni apaixona no coração da galera ao ouvir Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra lhe consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai querer voltar De novo vai me procurar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Hudson C.B.S. Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir E dizer que não quer discutir Do seu ser o seu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra lhe consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai querer voltar De novo vai me procurar E eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra lhe consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai querer voltar De novo vai me procurar E eu não vou mais Não vou mais Voltar O som se demoral Bora pra cima Olha Chupa menino Bora do chão Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não se importa da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esse casal Nutella Que bloqueia e parar de seguir Aqui não Aqui é casal Aqui a gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Sempre xinga e também volta Sabe esse casal Nutella Que bloqueia e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Ela toma cachaça comigo Não se importa da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre chora Sabe esse casal Nutella Bloqueia e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz DF Gravações O moral de Umba Umba Ah, não sei o que falar Como é que eu vou ficar Sem carinho Ah, não sei o que dizer Como é que eu vou ficar Sem carinho Logo agora que eu vi que te amo demais Você me pediu pra te deixar em paz Pra te esquecer Seguir o meu caminho Oh, oh, oh Diz pra mim o que é que está acontecendo Você está feliz Mas eu estou sofrendo Onde plantei flores Só colhi espinho Mas tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Tá, 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 tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Distante de você Estou sofrendo Mas tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Tá, 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 tá tudo bem Tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar O que eu não te dei Amor e carinho Como eu sempre sonhei Ah, não sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigiar os seus sonhos Sei lá Beijar o seu beijo Você pode até me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pegue sua toalha Pra quando você sair do banho Você é cobaia Quando você fizer seu Bora São Paulo Mas quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Mas quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me pega, me abraça e saia Aceita esse emprego de cobaia Me pega, me abraça e saia Aceita esse emprego de cobaia Pegue sua toalha Pra quando você sair do banho Quero ser a cobaia Quando você fizer Bora São Paulo E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Mas quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me pega, me abraça e saia Aceita esse emprego de cobaia Me pega, me abraça e saia Aceita esse emprego de cobaia Boa! Boa! Oh, 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 oh Seu! Seu vivo, meu patrão Quem tá gravando aí, é? Pirata CD, é? Grava tudo, pirata! Uh! Esse é o top da mídia, viu? Grupo Rec Studio Quase acabo com a minha vida Você me entregou num beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas nada não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Nunca maltrata o coração De quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, você não vai se arrepender Pode chorar, pois eu me lembro Quanto eu chorei por você Agora pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, você não vai se arrepender Pode chorar, pois eu me lembro Quanto eu chorei por você Quase acabo com a minha vida Você me entregou num beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, nada adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Nunca maltrata o coração De quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Agora pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, pois eu me lembro Quanto eu chorei por você Pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, pois eu me lembro Quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, pois eu me lembro Quanto eu chorei por você Agora pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, pois eu me lembro Quanto eu chorei por você Ele é o Maroni, meu patrão Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu que levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você E aí? Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre, por as vezes Uma aventura por uma paixão Que péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre, por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre, por as vezes Uma aventura por uma paixão Que péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre, por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Que péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre, por as vezes Uma aventura por uma paixão Que péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre, por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Dorme com essa Dorme com essa Alô, minha galera do camarote Levanta a mãozinha pra cima, se vai Isso é, Léo Maroni Eu tô ao vivo Aô, paixão Alô, meus parceiros Jean Gravações, Hudson OCD E Silvio OCD Brasil Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou em qualquer lugar dessa cidade Fique ciente que acabou, amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Não confunda minha educação Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Não confunda minha educação É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal